O Balanço Geral da próxima terça-feira traz uma grande notícia pra você que anda de ônibus entre os municípios da Grande Floripa. Projeto que prevê a integração do sistema de transporte público da Grande Florianópolis está em análise na Assembleia Legislativa e depende agora da aprovação dos deputados. Eu conto todos os detalhes, 10 para o meio-dia. Oferecimento Crédito Caixa. Mais vantagens para a sua empresa. Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. ND Online, a informação de Santa Catarina. A vida acontece onde você é feliz. AM Construções, 40 anos.